A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Mais de 14.500 jovens de 18 anos, selecionados entre quase 80 mil candidatos, vão receber um passe de viagem Discover EU. Os participantes poderão viajar até 30 dias, entre 15 de abril e 31 de outubro. Os vencedores da segunda fase da candidatura Discover EU serão agora contactados para que possam reservar as suas viagens. Poderão viajar sozinhos ou em grupos de no máximo 5 pessoas. Para além do passe de viagem, os jovens receberão orientações antes da partida e poderão estabelecer contacto com os outros participantes através das redes sociais. Serão também informados sobre as oportunidades especiais postas à sua disposição, por exemplo, bilhetes de entrada em museus ou locais de interesse cultural a preços reduzidos, ou a participação em atividades de aprendizagem ou eventos de boas-vindas organizados pelos residentes das cidades que irão visitar. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.